Como enviar áudio de visualização única no WhatsApp? Nova função liberada semelhante às fotos e vídeos temporários, que somem após serem visualizados. Para utilizar essa função, é bem simples. Primeiro, antes de começar, é necessário que você atualize o seu app do WhatsApp na loja de aplicativos do celular. Lembrando que o recurso está chegando de forma gradual e se ainda não estiver disponível para você, logo, logo estará no seu aplicativo. Feito isso, abra o aplicativo do WhatsApp e aqui na tela de conversas, toque para abrir a conversa que quer enviar o áudio. Em seguida, com a tela da conversa aberta, ao invés de você tocar no microfone e ficar segurando enquanto grava o áudio, você vai tocar no microfone e deslizar para cima até travar esse cadeado, para continuar gravando sem precisar manter o dedo. Agora, continue gravando a mensagem de voz normalmente e antes de enviar, para deixá-lo com a visualização única, dê um toque nesse círculo com o número 1, aqui à direita, para ativar a função. Logo em seguida, o círculo ficará assim com o fundo verde, indicando que a visualização única do áudio está habilitada. E em seguida, é só enviar a gravação tocando no botão do aviãozinho. A mensagem de voz será enviada e na conversa ela ficará assim, sem aquele play tradicional. E quando a pessoa que recebeu abrir e ouvir a mensagem, após ela sair do visualizador, o arquivo de áudio será apagado da conversa imediatamente, não sendo possível salvar, exportar ou ouvir novamente pelos métodos tradicionais. Um grande abraço e até o próximo vídeo.